Sabe o garotinho de 7 anos que foi criado pela avó no apartamento, que quando desce pro playground, briga com todo mundo, pega a bola e leva pra casa? Pra casa da avó, não é pra casa dos pais não. Sabe aquele garotinho que no tromba-tromba vive chorando porque, obviamente, é que eu não sei como é que chama na sua cidade, mas lá no interior de São Paulo, nos parques de diversões, tinha o carrinho de tromba-tromba. A gente entrava nele e tentava se livrar das pessoas, mas no pequeno Enzo de 8 anos de idade, ninguém podia bater nele porque ele era fraquinho, ele era débil, ele era frágil porque a mãe dele brigava com todo mundo. Sabe o garoto que não pode ser ultrapassado por ninguém porque senão ele fica muito chateado e ele acaba emburrando e brigando com o coleguinha, tirando o coleguinha da pista? Pois é, esse garoto agora é Max Verstappen. Eu descobri, por causa dos fãs de Max Verstappen, que ele é o novo alecrim dourado da Fórmula 1. Ele é um menino mimadinho que não pode ser ultrapassado por ninguém. Ele com certeza foi criado pelo Yoss e pela mãe como se fosse o pequeno Enzo de 8, 9 anos de idade criado pela avó, sabe o garoto do apartamento. Porque é só ele ter um carro que pelo visto não é mais o melhor da Fórmula 1 e ter um adversário que tem um carro melhor e tenta ultrapassar ele, que o mimadinho joga o carro pra cima do adversário. Verstappen não teve essa, o Max, se eu falar Verstappen já entende o Max, porque o Yoss é um piloto medíocre, um pai mais medíocre ainda e enfim, não vale a pena ficar falando do cara que quase virou churrasco por causa das regras da Fórmula 1 da década de 90. Então, eu tô lendo nas últimas horas e depois daquilo que aconteceu no GP da Áustria, diversos comentários dos fãs do Max Verstappen e dos defensores do piloto holandês sobre as diversas teorias para justificar aquilo que ele fez com o Lando Norris na corrida, naquelas últimas 15 voltas da corrida. O que resultou na vitória do George Russell que caiu no colo, aquela conquista do piloto inglês. E dentro dessas teorias, eu chego à conclusão que o Max é um mimadinho que não pode ser ultrapassado. O Lando Norris não tinha o direito de forçar a ultrapassagem por fora, ele não tinha o direito de forçar a ultrapassagem por fora, ele não tinha o direito de ter o espaço para posicionar o carro dele ali. O Max Verstappen estava completamente certo em jogar o carro para cima do Lando Norris, porque, de novo, o mimadinho elecrim dourado não pode ser ultrapassado sob nenhuma circunstância, mesmo com o carro do Norris posicionado e mesmo com o regulamento dizendo que ele tem que dar espaço para o piloto adversário se posicionar, ele não pode tomar uma ação ofensiva onde ele jogue o piloto para a parada pista ou comprometa a corrida do adversário. Todo adversário deve ser superado em pista, tirar o outro piloto da corrida de forma deliberada, não. E o que é o mais engraçado? Isso está no regulamento, tá? Isso está no regulamento. Da mesma forma como o brake test que ele fez na volta anterior à batida, que pouca gente fala sobre isso, mas o Verstappen tem o hábito de fazer o seguinte, tem ele, Max e o carro de trás. Eles estão lá andando. O carro de trás faz isso aqui, coloca de lado e começa a se posicionar para... E emparelhar para eu tentar ultrapassar. Max Verstappen não só converge para fechar em cima do adversário, como ele também freia para evitar que o adversário se aproxime. Ou para deixar que os dois batam. Tem gente que entende que isso é ir para tudo ou nada. Isso é agressividade, isso é ser competitivo ao extremo. Já a FIA entende que isso é perigoso. Max Verstappen fez isso três ou quatro vezes e foi punido por isso. Acontece que depois de tudo o que aconteceu em 2021, toda aquela bagunça produzida com o Michael Masi, e a gente só pode agradecer por agora a gente estar discutindo os códigos morais e éticos de Max Verstappen, ao Michael Masi. Porque aquele infeliz deixou a porradaria comer solta naquele campeonato, usando critérios totalmente subjetivos. E sim, critérios subjetivos onde naquela final em Abu Dhabi ele rasgou o regulamento. Vocês podem chamar do que quiser de erro humano, mas aquilo ali rasgou o regulamento. Mas o Michael Masi foi o cara que deu a entender para o Verstappen que ele podia fazer o que quiser, e ele continuou a fazer o que quiser ao longo dos últimos anos na Fórmula 1 e sabendo que as punições seriam aquilo que estava no manual, porque o Michael Masi parou de seguir o manual em algum momento. Resultado, a gente tem uma fia traumatizada, exigindo que diretores de prova e comissários sigam estritamente o que está escrito no regulamento, e sem prever punições complementares ou proporcionais aos danos causados por aqueles que cometem as infrações. Logo, Max Verstappen basicamente sabia que ele ia levar 10 segundos de punição por conta do movimento que ele fez com o Norris. E sim, Norris foi o grande prejudicado porque saiu da corrida por conta do movimento do Verstappen. Mas para os torcedores de Max Verstappen, Lando Norris está errado, porque tentou ultrapassar por fora, e Verstappen, coitado, o menino do apartamento, o alecrim dourado, o frágilzinho holandês, ele só tentou se defender jogando o carro para a senhora do Lando Norris, dizendo Ai, seu feio, chato, você não tem que ficar aqui do meu lado, de fora, porque eu tenho o direito de ocupar toda a pista, porque para mim, Max, na cabeça dele, obviamente, para mim, Max Verstappen, isso aqui é mais divertido do que o Mario Kart, eu ando do jeito que eu quero, e não importa o que aconteça, e eu jogo o carro para cima de quem vier para cima de mim, e é isso, os fãs determinaram que Max Verstappen é o garoto do apartamento da Fórmula 1, e o que é bizarro, essa geração torcedora do Max Verstappen é a mesma que fica confundindo antidesportividade com competitividade, falta dicionário para esse povo, falta uma consulta do chat GPT para definição de um termo e outro, ser agressivo nas pistas, ser competitivo, ser incisivo, não te dá o direito de você acabar com a corrida do coleguinha, muito menos não seguir as regras, o que as pessoas não estão se atentando é que Max Verstappen infringiu aquilo que está previsto em regulamento, ah, mas ele foi punido com 10 segundos, sim, foi punido com 10 segundos, claro que ele foi punido com 10 segundos, ele estava errado, se você acha que foi normal Verstappen jogar o carro para cima do adversário, acabando com a corrida dele, entendendo que ele pode ocupar a pista que ele quiser, sem dar o espaço para o carro adversário fazer a tangente da curva, eu lamento, ou você precisa de um oftalmo, ou você precisa de um psicoterapeuta porque você está à beira da psicopatia, gente que acha normal, falta de competitividade, falta de desportividade e traços claros de um caráter torpe, beira a psicopatia, é gente que é sociopata e não sabe, é gente que pode cometer o contrário de viver nos aspectos sociais, não, exagero, é gente que não olha de gente, só olha para o próprio umbigo, fato é que começaram a resgatar os acontecimentos do passado na Fórmula 1 e tem aquela geração rançosa que diz, ah, isso tudo é reclamação de gente Nutella, que a Fórmula 1 do passado era muito melhor, sim, a mesma Fórmula 1 que tirou a vida do Gilles Villeneuve, do Hélio de Angeles e do Ayrton Senna por falta de segurança e vocês, seus velhos chatos, ficam romantizando e dizendo que, ah, essa era a Fórmula 1 de verdade e que agora é tudo Nutella. Vocês são burros? Simples assim, se vocês acham que a Fórmula 1 de verdade é essa romantização da carnificina, vocês também precisam de terapeutas e de psicólogos, porque vocês são sociopatas. Não há motivo nenhum para achar que a Fórmula 1 da década de 70, 80 e 90, principalmente a de 70, onde as mortes se empilhavam, mas depois de 94, que o mundo foi traumatizado com o pior final de semana da história da Fórmula 1, não dá para achar que aquilo era a competição de verdade, o esporte de verdade. Até porque a humanidade evolui. O conceito de desafio à morte evolui. E a gente não tá falando de ser Nutella ou não. A gente tá falando de valorizar a competição e deixar de lado o desafio à morte, até porque a própria Fórmula 1 escolheu o lado comercial da categoria. Ninguém gosta de assistir a uma carnificina acontecendo ao vivo, com exceção dos psicopatas e sociopatas. Gente normal bosta de competição e não de carnificina. Mas muita gente defende que a Fórmula 1 de hoje tá muito Nutella, Fórmula 1 de hoje você não pode mais disputar posição. Mas é justamente isso. É justamente isso que a discussão. O Landon Norris não tinha o direito de tentar ultrapassar por fora, porque senão o miladinho do Verstappen ia ficar chateadinho. Esse é o ponto. Então, o Verstappen tem o direito de se defender sem tentar tirar o adversário de fora agora. O Norris não tem o direito de tentar passar por fora? Porque o Verstappen fica chateadinho e tem que tirar o adversário da pista porque ele não pode ser ultrapassado de jeito nenhum? É só os critérios, né? Critérios. As mesmas pessoas que ficaram com uma choradeira dos infernos depois de Silverstone 2021, quando o Lewis Hamilton tirou o Verstappen num lance de corrida e teve gente acusando o Lewis Hamilton de tentativa de assassinato, dizendo que o cara é o mais sujo de todos e tudo mais, os mesmos ficaram quietos quando o mesmo Max Verstappen tentou aquela ultrapassagem no GP da Itália ou no mesmo campeonato de 2021 onde aquela Red Bull foi parar na cabeça do Lewis Hamilton. Se não fosse o halo, o heptacampeão mundial não estava mais entre nós. Todo mundo ficou quieto. Dois pesos e duas medidas sempre para os fãs do Verstappen. Eu entendo essa altura do campeonato que, apesar dos traços de mau caráter que o Max Verstappen tem, e assim, quem sou eu para julgar o Verstappen? Afinal de contas, como os próprios fãs disseram, a grande maioria dos campeões da Fórmula 1 tiveram traços de Dick Vigarista. Senna, Prost, Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen. Acontece que a gente está discutindo nesse momento Max Verstappen e não os outros. O que é mais bizarro de tudo isso, só para terminar o vídeo, é que as mesmas pessoas que afiram que ah, isso é Fórmula 1, isso é competição, Verstappen tem o direito de jogar para cima do Lando Norris mesmo e acabou, para que ter regras? São as mesmas que muito provavelmente amaldiçoam até hoje a alma do Alan Prost porque ele jogou o carro para cima do Senna em 89. São exatamente as mesmas pessoas, em lances muito parecidos. E há quem diga que o Senna também não tinha o direito de colocar o carro ali emparelhado no Prost porque não cabia dois carros ali e o Prost fechou em cima do Senna e deu no que deu. As mesmas pessoas que amaldiçoam o Alan Prost por causa daquela manobra no Japão em 89 são as mesmas, pessoas ou, sei lá, os pais dessas pessoas estão defendendo o Max Verstappen com o que ele fez com o Orlando Norris no GP da Áustria. Coincidência? Estou duvidando. E ainda assim, são as mesmas pessoas que aplaudiram de pé a Ayrton Senna quando ele jogou o carro para cima do Prost no Japão em 1990 para decidir aquele campeonato. E aí todo mundo estava pensando com a Biles, avaliando a partir da perspectiva do Galvão Bueno e todo mundo entendendo que era justo e certo que Senna se vingasse de Alan Prost. Até eu admito que adorei o que aconteceu. Só que nem Galvão Bueno, nem imprensa da época, ninguém contou que foi o Senna que não cumpriu com o acordo com o mesmo Lamprost no GP de San Marino em 89, onde ele não deveria passar na primeira volta e ainda assim ultrapassou o piloto francês. Dane-se acordo de cavalheiros, não é mesmo? Acordos existem para serem quebrados e não estão nas regras. Por isso Senna tem salvo conduto e é considerado um piloto justo, ético e responsável quando nem ele agiu dentro daquilo que é considerado dentro do mundo civilizado e dentro de duas pessoas minimamente civilizadas um acordo de cavalheiros. Sim, a Fórmula 1 está recheada de dique vigaristas, só que com o passar do tempo a mesma Fórmula 1 foi punindo esses caras. Vi de um Michael Schumacher que foi banido, desclassificado do campeonato de 97 inteiro porque tentou contra Jacques Villeneuve naquela final no GP da Europa, o mesmo movimento altamente questionável e duramente criticado que ele executou para cima do Damon Hill naquele fatídico GP da Austrália de 94, movimento esse que rendeu o título mundial. Os critérios mudaram em três anos e Schumacher que tentou a mesma manobra contra Villeneuve foi excluído do campeonato por inteiro porque entenderam que não era um acidente casual de corrida e que ele agiu de forma intencional para retirar o seu adversário daquela corrida. Aí não é só lance de corrida, não é só análise do fato do momento, temos que analisar causas e consequências. A intenção do Max Verstappen foi eliminar Lando Norris da competição e conseguiu. Por isso 10 segundos de punição para o piloto holandês saíram barato, porque afinal de contas ele ainda acumulou pontos para o campeonato e Lando Norris zerou. Mas eu acho que esse falatório todo sobre Verstappen vai cair no vazio, porque afinal de contas o tribunal da internet decidiu, os fãs de Max Verstappen decidiram por ele. A partir de agora ele vai ser chamado pelo resto da vida do mimadinho da Fórmula 1. O alecrim dourado que treinou a vida inteira na Fórmula 1, ou no carrossel ou no tromba-tromba, tendo o pai e os Verstappen gritando com o restante da molecada, não bate no meu filho porque senão ele chora. A mesma coisa aconteceu na Áustria. Não dá para ultrapassar o Max Verstappen porque senão ele começa a chorar como um chorão que não sabe perder. Aliás, para os fãs de Max Verstappen que vão amaldiçoar a minha alma até o resto da eternidade, fica a pergunta. Sem o melhor carro, porque ao que tudo indica, essa Red Bull já foi para o vinagre e salvou um desenvolvimento. Surpresa que não deve vir porque a Adrian Newey já não chega mais perto do RB20. Sem o melhor carro, Max Verstappen não é esse Super Saiyajin nível 4 que vocês inventaram? Sem o melhor carro, Max Verstappen precisa apelar para manter sua posição de líder ou para vencer corridas? Sem o melhor carro, Max Verstappen é um piloto comum, como vários e vários outros pilotos que vocês pregaram que eram comum quando não tinha o melhor carro? Será que Lando Norris, no GP da Inglaterra essa semana, ele vai com sangue nos olhos? Vai para cima do Verstappen e não importa o que aconteça? E se acontecer um confronto entre os dois, que resultado pior? Vocês vão dizer que foi tudo normal que o Norris fez e faz parte da corrida? Ou vocês vão ficar chorando que nem vocês fizeram em Silverstone 2021? Várias perguntas que, para mim, a felicidade, faltam poucos dias para serem respondidas. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri